droga e droga e droga eu tô aqui há mais de duas horas e nada dela tinha certeza que era furada mas e se acontecer alguma coisa sei lá é da carona passou mal dormiu demais com certeza lindo dela só pode ter sido coisa arquitetada posso esperar nada de gente assim nada Oi menina nossa quase chegamos juntas não tivesse sido combinado diria que foi por telepatia você está linda como sempre um arraso